Música Nós estamos aqui, a DPJ está há 18 anos no mercado, a gente tem participado de todos os eventos que tem no mercado contábil, porque a nossa empresa, ela entendeu que o contador é a porta de entrada para o empreendedorismo no Brasil. E o contador precisa realmente abrir a mentalidade, precisa quebrar as crenças limitantes, porque o que faz o escritório crescer é o marketing e vendas. E a nossa empresa é essa ponte do marketing e vendas para o contador, então nós ajudamos ele no dia a dia a ter essas estratégias, a montar o departamento comercial. Então a feira é muito boa, porque quando eles participam das palestras, que eles já estão ali fervilhando de ideias, ele vem até a gente e a gente consegue transmitir para ele e como que a gente consegue colocar essas ideias no papel e pro para rodar. Música Olha, a DPJ foi a agência de marketing que nos ajuda há tantos anos a crescer no mercado contábil, então eles fazem nossos sites, redes sociais, ações de e-mail marketing, e se não fosse o apoio deles, eu não teria levado minha mensagem para tantos contadores, a minha empresa contábil não teria crescido tanto, então eu sou muito grato a todo o time da DPJ. Música 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 Música